Nesse vídeo nós vamos cuidar do cabelo hoje. Eu vou usar essa máscara para hidratar. Crespíssimo poderoso. Máscara. Vou colocar esse óleo aqui, ó. Também na Salon Line. Os dois são na Salon Line. Esse é o óleo de rícino. E esse é o Crespíssimo poderoso. Os dois são da linha Tô de Cacho, da Salon Line. Vamos lá. Olha. Olha isso. Consistência. Eu vou colocar, ó. Ih, cabelo. Tá. Uma colher. Colocar umas quatro. Tenho muito cabelo. Duas. E que colher, né? E que colher! Quatro. Olha. Eu coloquei duas. Três. Quatro. Por enquanto, né? Trampar para não fazer lambança. Vou colocar um pouco de óleo aqui. Não. Ó, no olho mesmo. Óleo de rícino. É muito bom. Opa, chega. Agora mexer. Para misturar. Óleo de rícino. Óleo de rícino é muito bom. O problema dele é só o cheiro, que não é muito agradável, viu? Mas como depois eu vou tirar, então tá de boa. Ó. Não se assustem, hein? Tá lavado só com shampoo. E tá um pouco pura secado. Óleo de rícino. 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 Não deu. Ai. Mais pouco. 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 Mais pouco.